Então, fazendo o pão junto, vou fazer essa cestinha aqui, que é essa aqui também. Gosto muito dela, fica muito bonito para você colocar na mesa. Já fiz a luva, agora é a mesinha de colocar o pão, cestinha de colocar o pão. O que acontece? O molde também, vou explicar, olha esse molde aqui, você pode pôr uma forma redonda para ver se dá de pizza. Usar um prato grande, você coloca, você fazia o redondo, o compasso talvez não dê. Tem 30 e 38, 38 e 38, não 37, tá? 37 e 37, então 37 e 37 e você faz. Se você não tiver nada desse tamanho, com 37, olha, vou usar um prato aqui. O que você faz? Você pega, olha, eu peguei três, seis lápis, coloquei fita cola, aí você vem e desenha em volta, ok? Coloquei, coloquei o maior aqui, ó, para poder riscar. Coloca aqui e vem riscando ele. Se você não tiver nada aqui, que dê os 37. Coloca um prato e vê alguma coisa para você, eu usei os lápis e consegui fazer essa curva. Não é difícil, então usa uma forma, vê se você tem em casa, que dê 37, se não, você completa de alguma forma. Coloca aqui e vê a distância, pode ser com a fita também. Ó, faltou 4, 4, 4 e vai fazer o seu molde. Depois que você fez o redondo, você faz isso, divide aqui no meio e faz tipo uma pinça, tá vendo? Então, você vai fazer tipo uma pence. Aqui tem 9, 9 de altura e você marca 9. Aqui tem 2, aí você marca 2 e traça assim, igual uma pence. Depois, meio desse, divide de novo e faz a mesma coisa. Traça com 2 e 9 e traça, fica desse jeito. Ok? Ó, tem que ter 4 e 9. Tudo igual. Então, o que eu fiz? Já cortei uma parte de cima, um forro. Se você fazer um conjunto, você tem que fazer todos iguais, um forro igual. E você tem que cortar a manta grossa também. A manta, ela tem que ser grossa, não pode ser fina, pra ela dar um bom acabamento. Segura aqui. Se corta. Não use a manta grossa. Eu falo manta acrílica, ok? Então, aqui está. 3. 1, 2, 3. Vai costurar desse jeito, ó. Forro, manta e a parte de cima. Uma coisa. Você pega essa parte e você marca. Cadê a ceste? Cadê o molde? Tá aqui. Passe. Coloque um químico. Vou fazer isso. Coloca o químico aqui. O molde. Tem que ser certinho. Pra não ter problema. Aí você passa. Na carretilha. Pode ser um lápis. Vê o que você consegue marcar. Se você não conseguir, você marca com um lápis mesmo. Que depois saia. O giz. Depiques também. Isso aqui é pra você se guiar. Esse químico. Papel carbono no Brasil. É próprio já pra esse tipo de serviço. Olha aqui. Já tá marcado. Colocam dessa forma. Então, fica desse jeito. Aqui convém colocar alfinete em tudo. Vou colocar alfinete, meninas. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Olha quem vai casar. Dá pra fazer enxoval. O que você faz? O que você faz? Faça uma costura aqui primeiro. Prendendo os três. Se você quiser alinhavar antes, fica bom também. Não pode formar aqui nenhuma prega. Então, tira aqui esse pedaço. Pronto. Se tira o excesso e coloca o viés. Vou escolher aqui essa parte que vai ser cruza mesmo. Passando isso. Um centímetro aqui pra dentro. Vou colocar aqui nessa parte que já vai fazer a virada. Vou colocar nesse cantinho aqui. Vai passar aqui depois o viés e vai esconder. Costura. Ele gosta muito de pregar viés. Isso é questão de prática. Você, com o tempo, vai fazendo direitinho. Não tenha medo. Tem aqui o começo. Deixo um centímetro também pra colocar para dentro. Ok? Fez isso. Viro. Desta forma. Começo de novo. Eu faço tudo com branco, viu, gente? Eu não coloco. Mas se você tiver algum receio, Você pode fazer da cor do viés. No caso aqui seria azul. Eu não mudo a linha. Mas quem tem muita dificuldade com viés, De ver que não vai ficar legal, Põe a cor certinha pra não... Tem problema de ver os erros... Os erros... Não se passa. Aqui está. Aqui já está o acabamento. Agora, eu vou fazer esses cantos aqui. Aqui, eu vou deixar um espaço para dar um laço depois. Vou deixar dez. Faz isso e começa aqui. Dobrei o cantinho. Começa a costurar. Marca dez. Começar a costurar aqui. Justamente no primeiro que está marcado. É só você fazer assim. Coloca. Costura bem a ponta. Chegou no final. Vira desta forma. Levanta a agulha e faz direitinho. Vira. Vai costurar na ponta. Aqui está aberto. Qualquer problema, levanta. Deixa a agulha e levanta o pezinho. Olha, queridas. Aqui, convém, ó, fazer um retrocesso devagar para não quebrar a agulha. Faz a mesma coisa. Vou marcar onze e meia aqui e coloco a pontinha para ficar dez. Tem que deixar um a mais, ok? Então, fica desse jeito. Vou fazer todas as quatro pontas. Fazer mais uma. Coloca aqui para dentro. Faz isso. Começa a costurar. Ó, volta aqui um pouquinho para não depois descosturar a ponta. Faz isso. Se tiver com dúvida, gente, faz a cor do viés. Com a linha da cor do viés. Aqui também o começo, ó. Bota um pouquinho. Então, não tem problema de quando a pessoa fazer o laço, desmontar tudo. Vou costurar até o fim da pence aqui. A mesma pence aparece da risca. Faço isso. É um V. Gente, quando eu risquei aqui, eu risquei o meio. Não precisa. Só risca essa parte. Não risca o meio. Não risca. Não precisa. Desculpa. Agora que eu vi ali. Não há necessidade. A primeira que você vai fazer, nosso. Ela é um pouco complicada, mas depois fica fácil de fazer. Terminando aqui o último. Depois, vocês tiram as linhas e tudo mais. Só pra mostrar pra vocês. Ok? Terminei. Vai pegar uma régua e traçar. É. Esse quadradinho aqui que a gente faz. Olha. Bem nas costuras. Venho aqui. Quase até aqui. Os bicos. Pra fazer um quadradinho. Vou fazer pra vocês verem. Começa aqui. Você pode fazer com a régua. Ficar direitinho. Faz o quadradinho. Olha. Tem que ter a mesma medida aqui. Olha. Nove, meio. E aqui. Não vai ficar nada diferente. Não vai ficar nada diferente. Aqui você mede. Aqui tem que ter a mesma medida. Aí você traça. Começa com uma. Se deu dez. Mede aqui também. E aqui. E traça o quadradinho pra você fazer a base. Olha como ficou bonitinho. Depois de tirar a linha. Fica desse jeito. Aqui ainda falta fazer uns acabamentinhos. Só tô mostrando pra vocês. Tem umas alunas minhas que colocam fuchico. E faz. Coloca as florzinhas de tecido. Tô mostrando pelo menos aqui como que fica o trabalho. Coloca direitinho. Quanto mais grossa a manta, melhor o efeito da cestinha. Ok? Olha como fica desse jeito. Essa aqui também. Olha aqui. Se você quiser, você pode dar um lacinho. Igual está aqui. Você pode colocar uns fuchicos. Aí a cestinha é do jeito que você quiser fazer. Então aqui está a base de como é feita a cestinha de colocar o pão. Geralmente eu coloco um guardanapo primeiro, pra depois colocar o pão. Fica mais higiênico. Ok? Espero que vocês tenham gostado.